E aí jovem buzinheiro, beleza? Estamos aqui com esse HB20, já é um modelo novo, tá? Esse carro ele vem com uma paquerinha, mas é assim, precisa de uma só. E aqui ele optou para colocar aquela dupla, fica bem mais bacana, escuta aí. Ah, vou ali na frente para mostrar para você, estamos ali com o nosso cliente, beleza? Beleza. Olha aí, vamos fazer aquela instalação aqui para ele com todo o capricho. Não corta o plugue, tá? Vocês podem ficar despreocupados, esse carro dá um pouquinho mais de trabalho porque a gente remove o farol. Vou mostrar aqui para você, a gente não corta, a gente faz uma adaptação e fica bem legalzinho. A buzina fica aqui, bem onde era original mesmo, tá? Então aqui, se você precisar de buzina, vem para a sua buzina.